Não, 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 não Deixa-me levar, deixa-me levar Não vou ter amigo, não te vou julgar Não vou, não, não, não Vou-me assajar, teu ego ferido Vou-me assajar, teu serei bom amigo Será? Deixa-me levar, para o meu porto de abrigo Não te vou julgar, não, ouve bem que eu te digo E vou-me assajar, teu ego ferido Por, para o meu porto de bom amar, teu serei bom amigo Eles dizem que és perfeito além das curvas que tens Porque abusas da moral dos homens que exibem os bães Para ti homens não são cães, tu souber escolher Soubeste ver quem pode ter, sem nunca ter de arrepender Eu vi em ti sensualidade, e essa classe de missa Tuas fotos mostram isso, nunca posti-se e porquíssima gente Tudo muito longe do limitado Debatemos qualquer tema, o tom de um bom vinho importado Meu Deus, não sei se penso demais Mas sei que pego e pergo-me em ti, sem desejos carnais Cada livro a sua história, sem nada interessante A tua história tem interesse, além da capa interessante És perfeita com defeitos, que tu sabes assumi-los És desfeita e feita sem preconceitos Passar de um peito desfeito, para saber construí-lo É que te extinguem, se levanta dos que ficam insatisfeitos Então... Deixa-me levar, para o meu porto de abrigo É, não te vou julgar Não, ouve bem que eu te digo E vou massajar Teu ego ferido Porque, para o meu porto de bom amar Teu serei bom amigo Não felas nas feições, as tuas imperfeições Apelas à loucura e atropelas corações Deixas-te os meus felas a viver nas emoções A ter intenções de fazer aproximações Por isso elas têm razões, argumentações Para te chamar nomes e fazer acusações Tuas estraga casamentos, destrói relações A maior perdição das perdições Recordações, já fui copalha De mulheres da tua laia Que vivem sem compromisso Ao sabor da gandaia Vida num improviso O que tu fazes não se ensaia Da maneira que provocas e nos deixas on-fi A tua beleza é crónica, a genética não mente És uma bomba atómica, anatomicamente Mas ironicamente, apesar de atraente Continuas vazia e carente Carente... Para o meu porto de abrigo Eu não te vou julgar O teu pincel e deixa recriar a Mona Lisa na tua pele Oh! Deixa dizer que és do mais belo Sex appeal sem paralelo Teu lugar é na passarela Oh! Deixa eu perguntar se és modelo E dizer que fico crazy quando mexes no cabelo Oh! Deixa dizer-te qual é o deal Hoje deixas-me ser teu Amanhã voltas a ser teu Oh! Tu tens o corpo da Kim Cara de cara de Lavigne Traços de Sarah Sampaio Oh! Tu e o teu jeito de ser Esses olhos ACV Com carisma de TV Oh! Tu és fogo que arde e se vê Alguém que ligou a C Se não vou desfalecer Oh! Fica a saber que és nota 10 Já foda o André Sardes Nem feitiços tem voodoo Oh! Sinceramente és tudo o que um homem quer Mas eu batia na minha filha se ela fosse como tu Oh!